Oi gente, tudo bom? Em primeiro lugar eu queria pedir desculpa por causa do barulho do ar, mas é que hoje aqui no rio tá tipo muito quente então eu não consigo gravar porque eu gravo com essas luzes amarelas ainda, então enfim, desculpem por isso e esse vídeo é um vídeo que eu tô muito animada pra gravar, que eu não sei nem se eu vou tá colocando na hora quando já estiver, quando eu sou esse fato ou não, mas é em comemoração aos 500 inscritos no canal eu tô gravando antes de completar, vou ser sincera pra vocês, porque eu quero colocar ele ao ar assim que tiver, com 500 inscritos enfim, e eu sei que isso é super pouco, mas pra mim, quando eu tive 10 inscritos eu tô mega feliz, sabe? porque eu tô achando incrível o meu canal crescer, por mais que eu seja de pouquinho em pouquinho tipo, a cada comentário de vocês, a cada like, visualização, eu já fico muito feliz, de verdade e eu sei que várias pessoas gostam de fazer sorteio no canal e eu acho que é uma forma de agradecer um pouco, eu até retribuir isso esse amor todo, eu adoro, sério, sei lá, eu saio mostrando pra todo mundo quando alguém comenta algo legal eu acho que eu sou minha mãe e tal, eu fico super feliz principalmente meu vídeo de pedagogia, eu vi muita gente, nossa, deixei nos comentários contando realmente a história e eu tentei ajudar o máximo, então, enfim, eu quis fazer esse sorteio pra tentar retribuir um pouco isso não é pra me promover, porque eu acho que o sorteio tem esse negócio também que nem sei direito que divulga mais o canal não sei, eu juro, eu nem pesquisei sobre isso, eu nunca participei de nenhum sorteio, nada mas eu sei que é um jeito legal, que eu acho que vocês vão gostar de participar e eu queria muito dar um presentinho pra alguém então, vou mostrar pra vocês eu escolhi com muito carinho, assim, de uma loja que eu gosto muito e como a minha avó, ela é dona de uma loja do Boticário lá em Minas ela me ajudou a montar um kit e tal e... é, eu já falei que era no Boticário, né, tá no título, enfim eu montei um kit no Boticário pra sortear pra vocês que é uma loja que eu realmente amo, eu amo os produtos são, não sei se sabe, que é uma coisa de qualidade, enfim eu montei um kitzinho pra vocês e eu vou primeiro mostrar o kit e aí no final eu falo as regrinhas pra participar do sorteio, tá então é, primeiro queria mostrar que vem essa caixa super bonita, ó e assim eu não... eu juro, eu não sei direito como é que o sorteio funciona então eu vou fazendo do meu jeito, mas eu acho que vai ficar bom então assim eu não sei se é meio feio abrir a caixa pra mostrar pra vocês os produtos mas eu acho que quem ganhar não vai ligar, né porque assim, eu não vou usar nada, eu não coloquei, tá tudo novinho eu só vou realmente mostrar pra vocês pra vocês verem se vocês têm interesse ou não em participar do sorteio então eu vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês mas tá tudo fechadinho, ó é... mostrar pra vocês eu selecionei pensando no kit pro verão porque assim, a gente tá entrando no verão agora e... sei lá, no Brasil é meio todo ano verão, né mas enfim todo, todo dia verão eu quis montar pra só no verão então a primeira coisinha que eu vou montar e que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui que é tipo uma nécessaire que eu achei uma gracinha, sabe super moderninha tem tipo essa sereia aqui, ó mostro aqui de pertinho pra vocês e ele é de um material ótimo aqui, ó tem essa sereia super, tipo, moderninha e é da coleção da Intense e assim acho que às vezes dá até pra você usar de bolsa dependendo do que você lá eu usaria como uma nécessaire mas aí vocês que sabem pra guardar qualquer coisa ele é uma gracinha por dentro desse azul turquesa super bonito que eu amo e ela é de fechar com esse... com esse negocinho, assim é... não sei o nome enfim uma gracinha e assim tudo que eu dei dá pra colocar aqui dentro mas eu tô colocando ela separadinha pra vocês verem que como um todo é... aí a maioria das coisas que eu separei foi da coleção Intense California porque é a coleção mais nova da Intense e eu acho que tem a mesma tem uns produtos maravilhosos e todos sempre super com o verão aí o primeiro produtinho é esse daqui que, ó eu vou chegar aqui pertinho pra vocês porque enfim eu tô indicando eles também, sabe por mais que eu não tenha usado todos e tal é... rapidinho eu... eu... eu tô indicando todos pra vocês assim, por mais que eu não tenha usado todos eu sei que eles são super de boa qualidade e as cores são maravilhosas então, enfim esse daqui é o... o... esse daqui é o Duo Lápis para os olhos e gente o nome é Paradise e as cores... a cor dele é maravilhosa vou mostrar pra vocês ó eu não vou abrir não vou riscar fazer não vou mostrar pra vocês na pele obviamente porque a gente também já é demais né mas, ó eu não sei se eu não pra ver depois eu mostro mais pertinho mas eles tem essa cor azul na ponta é... e eles super lindinhos olha tem várias coisinhas aqui e aqui tem uma cor que eu não sei justamente qual cor que é é tipo um champanhe acho que champanhe é a melhor palavra pra definir é... é um branquinho mas com fundinho sujinho sabe tipo assim é um beijinho cintilante tipo um beijinho cintilante e ele é maravilhoso acho que é lindo pra fazer aquele delineado no verão acho que é lindo e... e esse branco também assim, dá pra misturar os dois enfim eu acho que é um lápis super versátil que é pra usar de dia quanto de noite e eu acho super na cara do verão então o primeiro item é esse lápis aqui mega lindo é... depois disso eu separei pra vocês uma coisa que eu achei super diferente que eu não tinha visto ainda e que eu acho que quem tem que vão gostar é pro verão uma coisa mais assim divertida mas é um iluminador pro rosto e pro corpo e o nome é Golden Girls e é também da coleção California e ele é muito lindinho porque você pode usar tanto no rosto pra iluminar algo que tem que usar com moderação não é pra passar no rosto inteiro é pra iluminar aqui dos lados pra ficar aquele aspecto bronzeado e iluminado e também usar modernamente no corpo sabe aqui no colo não sei um pouco no braço enfim super a cara do verão no sol fica maravilhoso esse efeito porque ele realmente tem uns brilhinhos sabe eu vou te mostrar aqui pra vocês ó ele é todo brilhante assim e eu sei que não não dá pra ver muito bem os produtos mas é porque enfim eles são embalados e eu não vou abrir sabe eu tô abrindo a caixa da pessoa pra mostrar mas acho que ninguém vai se incomodar então esse aqui eu achei super diferente é uma coisa que não encontra tanto então eu achei legal dar pra vocês porque eu acho que muita gente pode gostar sabe de usar e aí eu separei dois batons que eu achei maravilhosos e um também na coleção califórnia e o outro não é da intense normal que é o atralha e esse daqui é o abraço e eu quis separar dois assim de cores diferentes mas os dois super verão cores diferentes assim diferentes entre si diferentes do que a gente assim bem por aí não super diferentes mas assim sem ser tipo vermelho clássico sabe é e esse daqui gente esse daqui tem uma cor maravilhosa ó é tipo um um laranja assim um coral com fundo laranja muito bonito eu vou tentar deixar a foto aqui pra mostrar melhor pra vocês a cor mas se vocês quiserem procurar aí na internet o nome dele é abraço não atraya esse é o atraya e ele é lindo esse daqui não é mate ele é cremoso normal e cara lembra muito a cara do verão ele é lindo maravilhoso e eu sou apaixonada por ele mas eu vou dar pra vocês detalhe eu não tenho nenhum desses produtos aqui tá vou dar tudo pra vocês eu tô super querendo mas e aí o outro eu queria também a cara do verão mas talvez mais noite enfim uma cor diferente e aí eu peguei esse daqui que é o abraços e gente olha isso ele é tipo um roxo quer dizer ele é um roxo né só que eu achei o fundo dele muito bonito aqui tá parecendo que é mais rosa do que realmente é o fundo dele não é tão rosa é o fundo realmente roxo vou tentar deixar a foto aqui realmente com a cor mais real porque eu tô vendo aqui pelo pelo visor e tá parecendo que ele é bem rosa mas ele é bem roxinho ele tem um fundo um fundo quente não é roxo pro azul não é roxo mais pro rosa mas eu vou seguir muito mais roxo do que ele parece e que eles entenderam se quiserem procurar no google também esse daqui é o abraços e falta só mais uma coisinha que eu achei a mais diferente a mais legal de todas e eu tô quase roubando pra mim mas eu vou dar pra vocês depois eu compro pra mim que é esse blush bastão que eu já até me circulo no youtube em alguns vídeos que gente é incrível porque ele é a gente acha que é um blush normal mas não é ele é assim todo bonitinho tipo essa tecnologia de rodar aqui embaixo e aí quando você abre ele tem três cores ó peraí que eu vou mostrar aqui ó ele tem três cores não tá dando pra ver direito aqui mas sabe qual é a boa dele? é você usa ele é dessa forma com a cor mais escura pra baixo tipo assim e aí ele ao mesmo tempo ele faz o contorno ele coloca a cor do blush e ele dá uma iluminada sabe aquela quando você faz o contorno aqui coloca o blush aqui coloca o iluminador aqui ele é três em um tipo e é claro que você vai ter que dar uma tipo esfumada assim esfumada pra não ficar marcado mas assim é muito prático sabe é um produto três em um que eu achei maravilhoso e as cores são lindas e todas elas são iluminadas assim tudo bem que o iluminador é o primeiro mas todas elas são iluminadas então então é isso e eu não sei eu espero que eu faça isso realmente com muito carinho e eu espero que quem ganhe goste muito porque eu realmente queria dar isso de presente pra vocês e rapidinho que eu realmente queria dar isso de presente pra vocês e assim pra participar agora prestem atenção vocês vão ter que deixar um recadinho aqui embaixo falando eu quero participar eu quero participar de sorteio qualquer coisa do tipo que dê pra entender que eu quero que vocês querem participar então o recadinho aqui embaixo vocês vão ter uma conta no youtube mas é facinho de fazer quem tiver gmail e tal quem não tiver e já tiver gmail já tem uma conta no youtube enfim qualquer coisa vocês podem me escrever falando é pelo facebook vocês se inscrevam falando que não tem eu posso ajudar vocês a criarem alguma coisa assim e além de estar escrevendo aqui embaixo vocês tem que ter curtido a minha página no facebook que eu vou deixar aqui tá aqui embaixo também mas eu vou deixar o link aqui pra quem não não sabe curtir a página lá então deixar o comentário aqui e curtir a página lá é eu assim eu gostaria que todo mundo que participasse tivesse inscrito no meu canal mas isso não tem como ver porque tem gente que não deixa a gente ver se tá inscrito ou não então não tem como eu assim ver se tá cumprindo a regra ou não e eu não quis também falar curte curte o instagram curte twitter segue no twitter muita coisa não eu acho que sei lá eu só só eu não tô fazendo realmente pra me divulgar eu só achei legal colocar também pra vocês curtir a página do facebook pra vocês acompanharem e como eu tô começando agora eu acho legal assim é curtir enfim tô falando demais então deixe o recadinho aqui falando que quer participar e curta a página do facebook que já tá automaticamente é sorteado sei lá é no sorteio e eu vou falar pra vocês a data porque eu não pensei nisso olha que legal se eu tô gravando um vídeo eu não pensei na data que vai acabar o sorteio só que na verdade eu não vou colocar uma data sabe por quê? porque ainda não chegou aos 500 inscritos então eu vou deixar a data aqui tá? tá bom? a data vai ficar aqui pode ir me inscrevendo deve a partir do momento que eu colocar o vídeo deve ter tipo uma semana pra sair perguntado alguma coisa assim duas semanas então a data vai estar inscrita aqui pra quando eu colocar o vídeo ou enfim só se inscreva depois eu coloco no título que tu fechou qualquer coisa assim tá bom? espero muito que vocês tenham gostado eu pensei realmente com muito carinho quero ver muita gente participando quer dizer se pouca gente participar também não tem problema porque eu vou saber quem participou realmente quis participar enfim tô falando demais já que tem muito tempo que eu não grafite tá? então tá gente beijo tchau tchau